Olá, parece que muitos cristãos vivem hoje sem encontrar-se diretamente com o Evangelho de Jesus. Talvez quando frequentam, participam, aproximam-se de sua comunidade cristã, o Evangelho não é percebido. É como se estivesse ocultado por um conjunto de práticas, costumes, linguagens, devoções e fórmulas religiosas que para muitos se tornam algo prazeroso ou até que se acostuma com facilidade. E parece que com isso a consciência aceita aquilo como um dado da fé. Mas muitas destas práticas estão longe do Evangelho vivo de Jesus. É preciso voltarmos às fontes e recuperarmos o frescor original do Evangelho. Quando se acostuma com um conjunto de práticas religiosas que não vão a um encontro com o Evangelho vivo de Jesus, pode ser que venha logo o tédio e alguns até abandonam a igreja. Escuta-se tanta coisa, mas coisas que não vão ao encontro verdadeiro da fé em Jesus. Que ao invés de criar uma fidelidade e perseverança no caminhar, faz com que a pessoa perca o enquanto. E assim tem acontecido com muita gente. É preciso voltarmos às fontes e recuperarmos o frescor original do Evangelho. A religião deve levar a uma fé intensa que ofereça sentido, que ofereça alento à vida das pessoas. Que pode ser que se fale de Jesus, proclamando sua mensagem como palavra de Deus. Fala-se em seguir o exemplo de Jesus, em recebê-lo na comunhão. Mas se não se faz a experiência de mergulhar no Evangelho, as palavras podem não penetrar no coração da pessoa. E é preciso mergulhar a fundo no Evangelho vivo de Jesus. E para isso é preciso voltarmos às fontes e recuperarmos o frescor original do Evangelho. Muitos conhecem o Evangelho de segunda mão, como nos diz o escritor José Antônio Pagola. Tudo o que sabem a respeito de Jesus e de sua mensagem provém do que eles podem reconstruir. De maneira parcial, fragmentado, a partir daquilo que ouviram de pregadores, de catequistas. Então parece que vivem em sua religião ou abandonam privados da experiência de um contato direto com as palavras de Jesus. Que para os primeiros cristãos eram palavras de espírito e vida. Como nos lembra João 6, 63. É preciso voltarmos às fontes, recuperarmos o frescor original do Evangelho. O Evangelho vivo de Jesus não é uma doutrina, uma filosofia, um jeito de ser e nem de pensar. E muito menos uma religião. É muito mais. O Evangelho é o próprio Jesus. É a sua mensagem, é a sua vida, é a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Então Jesus é o portador e é também o conteúdo da boa notícia de Deus. Por isso é preciso voltarmos às fontes e recuperarmos o frescor original do Evangelho. Paulo, apóstolo, grande seguidor e propagador do Evangelho vivo, nos dá uma pista muito interessante e provocadora para a nossa vida. Não me envergonhe do Evangelho, que é uma força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Paulo, a partir do seu encontro verdadeiro com Cristo, ressuscitado, se move pela ação do Espírito Santo e parte definitivamente para anunciar o Cristo. Mais que a pessoa de Cristo, Paulo anuncia o projeto de Jesus Cristo, que é fundamentado no encontro com o coração de Deus. Paulo, que se abre para que possamos beber de sua água, que nos refresca a alma, que muitas vezes é atormentada pelas amarguras da vida. Paulo se ocupa em fazer com que o ser humano que se encontrava com ele se tornasse fascinado pelo Cristo, cujo projeto é fascinante e transforma a vida da pessoa humana. É o projeto da esperança. Paulo nos convida hoje a sermos também fascinados pela proposta do Cristo ressuscitado. E para esta proposta nos devemos experimentar, fazer um caminho. E este caminho é muito prático, mas é desafiador. Não vou falar que é fácil. Se fosse fácil, muita gente estaria fazendo. Mas não é. Muita gente não aceita. Por isso, é preciso voltarmos às fontes e recuperarmos o frescor original do Evangelho. Voltemos às fontes. Nosso primeiro amor. E vamos recuperar o frescor do Evangelho. Tchau pra você.